Música 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 Ai que eu rejo em nossa frente Ai que eu rejo em nossa frente E ai que eu rejo em nossa frente E ai que eu rejo em nossa frente Estão mostrando o caminho Aonde está o nosso caminho E ai que eu rejo em nossa frente 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 Aonde está o nosso caminho E ai que eu rejo em nossa frente E ai que eu rejo em nossa frente Ai que eu rejo em nossa frente E ai que eu rejo em nossa frente E ai que eu rejo em nossa frente E ai que eu rejo em nossa frente Ai que eu rejo em nossa frente E 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 ai que eu rejo em nossa frente Oitai, oitá seu amor Oitá mais a 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 seu amor